Olá, professoras e professores, tudo bem? A sugestão de hoje é uma brincadeira que você pode fazer usando um desses jogos aqui ou qualquer outro vocabulário que você queira praticar com os seus alunos. Eu sugeri esses jogos porque aqui no Simple Present a gente tem muitas palavras que você pode usar para praticar com os seus alunos, certo? E nesse outro jogo aqui de antônimos, você tem também 48 palavras, né? 48 antônimos que você pode usar para praticar com o seu aluno. Mas se você quiser praticar qualquer outro tipo de vocabulário, fique à vontade. Eu vou explicar como é que o jogo funciona. Você vai precisar de um dado. E aí o seu aluno vai rolar o dado e dependendo do número que ele tirar é o que ele vai ter que fazer com a palavra. Por exemplo, eu vou pegar essa palavra aqui, tá bom? Alone, aí ele rodou o dadinho. Se ele tirar o número 1, ele vai ter que definir a palavra. Ora, se ele tirar 2 no dado, ele vai ter que usar essa palavra em uma sentença. Se ele tirar o número 3 no dado, ele vai ter que dar um sinônimo para essa palavra. Se ele tirar o número 4, ele vai ter que dar um antônimo. Se ele tirar o número 5, ele vai ter que desenhar essa palavra. E se ele tirar o número 6, ele vai ter que fazer uma mímica para que os colegas entendam qual é o significado dessa palavra. Se ele fizer corretamente, ele fica com o cartão e aí ganha o aluno que tiver no final do jogo o maior número de cartões. Não é uma maneira super divertida de praticar, de fazer com que os seus alunos ampliem o vocabulário e usem as palavras em sentenças, ou definindo, ou fazendo uma mímica. Então, está aí essa minha sugestão para você ampliar o vocabulário usando o dado. Se você não conhece a Play2Learn, visite o nosso site, play2learn.com.br que a gente tem 20 jogos para que você ensine inglês para os seus alunos brincando.